Olá seguidores do 11º Batalhão de Polícia Militar, estamos aqui na sede do Batalhão do nosso querido Sentinela do Caparaó aqui no município de Manhuaçu para falarmos um pouco sobre a Operação Carnaval 2024 que será realizada a partir de hoje no Ceará hoje em todo o estado de Minas Gerais com diversos empregos, reforço no policiamento para essa festividade para que todos tenham um carnaval de paz, um carnaval de segurança um carnaval que todos possam realmente divertir estou na companhia do seu capitão Ramon, que ele é o chefe da sessão de planejamento e emprego operacional aqui do 11º Batalhão e na função dele, ele em conjunto, capitão Ramon, sargento Marco, sargento Paulo eles produzem diversos documentos e ordens de serviço para que o carnaval seja muito bem organizado muito bem planejado, para que você aí que está nos assistindo possa ter realmente uma segurança efetiva então, capitão Ramon, muito obrigado por estar participando aqui com a gente dessa live e peço ao senhor que fale para os nossos seguidores aí qual é o planejamento aqui no 11º Batalhão para a Operação Carnaval 2024 O nosso carnaval, ele iniciou o planejamento já lá no início do mês de janeiro estamos encerrando agora a fase de planejamento iniciamos a fase de execução de tudo que foi planejado para esse período do calendário oficial do Carnaval 2024 então, aqui na área do 11º Batalhão, nós temos carnaval em nove frações da unidade temos carnavais expressivos aí no município de Simonésia, no município de Manimirim município de Laginha, município de Mutum também no município de Abricampo aí como os carnavais principais da área do 11º Batalhão nesses municípios nós estaremos com o reforço de policiamento voltado também para o policiamento de eventos para que os foliões possam aí curtir as festividades totalmente em segurança sem se descuidar, obviamente, das nossas atividades rotineiras dos nossos serviços essenciais que também estarão presentes aí nos 24 municípios com os atendimentos, as ocorrências, com o policiamento preventivo em toda a área do 11º Batalhão A gente ressalta que na área do 11º Batalhão temos algumas cidades, alguns municípios com grande participação de público como Simonésia, Abricampo, né, Esco, Capitão? Então, esse reforço de policiamento está sendo dando prioridade para tais municípios para dar maior segurança aos foliões e além disso nós temos também um reforço externo, né, ao efetivo do 11º Batalhão reforço de outras unidades o senhor passa para nós também quais seriam esses reforços? Sim, nós temos, né, aqui na área do 11º Batalhão a atuação da Polícia Militar Rodoviária Estadual que cuida da segurança das nossas rodovias estaduais nós sabemos aqui que nós temos a MG111 e a MG108 que dão acesso aí a vários municípios que têm eventos o caso de Laginha, Mutum, o caso de Simonésia também, né e essas equipes estarão a postos, né, realizando suas operações comparadas e fiscalizações veiculares para que haja prevenção com relação a acidentes de trânsito também e outras atividades preventivas que envolvem o Carnaval e além disso teremos também o reforço de duas equipes do Batalhão Rotam que estarão atuando em toda a área do 11º Batalhão no combate à criminalidade violenta durante o período de, todo o período de Carnaval essas equipes iniciam o emprego na parte da data de hoje e permanece ao longo de todo o feriado Excelente reforço aí, né, para o período de Carnaval como o senhor capitão Ramon falou temos aí operações nas rodovias estaduais tanto com a Polícia Militar Rodoviária quanto com os militares do 11º Batalhão especialmente aí com a equipe ROCA, né, da Ronda Ostensivas com Cães qual que seria o objetivo dessas blitz, né, preventivas e repressivas neste período, capitão? Com as equipes ROCA, né, o foco será a busca, né, com a utilização do cão de faro para localização de armas, localização de drogas, localização de listos então essas operações estarão sendo realizadas em diversos municípios, né dentro de um planejamento que foi construído e além disso também, que é isso é, teremos o apoio também das equipes do meio ambiente que estarão atuando sobretudo nas áreas de balneários do município de Alto Caparaó e também reforçando também a nossa zona rural lá no município de Mutum que é a zona rural mais extensa que nós temos na área da unidade então teremos também reforço também no policiamento rural durante esse período de carnaval Porque o carnaval, alguns gostam de aproveitar o carnaval durante as festividades outros gostam, como nós temos aqui uma extensa área de cachoeiras, né outros gostam de aproveitar um carnaval mais tranquilo então todos esses locais, né, de possibilidade das pessoas quererem aproveitar o feriado nós teremos policiamento reforçando estes locais E é uma área turística, né, Alto Caparaó é uma área turística, a gente recebe turistas de fora Então a Polícia Militar também vai estar com o policiamento voltado para esse aspecto para o nosso policiamento turístico lá no município de Alto Caparaó E além disso, né, de todo o esforço que a Polícia Militar faz é importante que você, Fulião, também adote algumas medidas de autoproteção Não é mesmo, Tenente Sérgio? Isso, as medidas de autoproteção a gente sempre passa aqui nas nossas redes sociais para a imprensa, para que você tenha conhecimento de que é muito importante você adotar, preocupar com a sua segurança, adotar algumas medidas para que você evite, né, ser vítima de algum crime Por exemplo, né, em locais de grande aglomerações de pessoas todo o cuidado é pouco com o aparelho celular com uma carteira com quantias elevadas em dinheiro, cartão de crédito Então todos esses bens de grande valor, você tem que tomar cuidado porque são alvos, né, potenciais aí de furtos, de roubos Então a Polícia Militar repassa as dicas para você para que você evite a exposição desnecessária do seu aparelho celular Quando for utilizá-lo, procure utilizar em um local mais seguro dentro de um estabelecimento comercial Nunca perto, no meio de grandes aglomerações, de grandes multidões que você tem que prestar atenção ao seu redor para ver se alguém pode estar ali objetivando furtar o seu aparelho Outras dicas também, né, são com relação à condução de veículos automotores e aliado aí à ingestão de bebida alcoólica Vai ter várias blitzes em todos os locais aí de acesso aos locais de evento para que a gente evite o dessabor de acidentes de trânsito por conta do uso e moderar de bebida alcoólica E lembrando, né, é tolerância zero no trânsito Bebida e direção não combinam Então evite também fazer uso de bebida alcoólica enquanto você estiver dirigindo Temos outras tantas dicas, né, Skaf? Lembrar, Tenente Sueli, a Tenente Sueli, na primeira dica, quando ela diz sobre o cuidado com os pertences Importante a gente frisar Para você que vai levar o seu cartão de crédito para o carnaval lembre-se de desabilitar a função de aproximação e priorize a guarda desses objetos tanto de dinheiro em espécie, quanto cartão, quanto aparelho celular em uma doleira que é uma pochete que você consegue tê-la junto ao corpo por dentro da sua roupa Esse é o meio mais eficaz de prevenção a furtos em eventos Temos também, né, alguns cuidados que você precisa adotar com relação aos seus veículos, né? Procure estacionar o seu veículo em um local mais seguro Não estacione em um local pouco movimentado e sem iluminação O ideal é que você estacione em um local mais movimentado melhor iluminado E que você lembre sempre de evitar deixar aparelhos de valor que possam chamar a atenção do infrator no banco, no painel do veículo E também quando você sai do seu veículo certifique-se que você trancou corretamente, acionou o alarme Algumas medidas assim são muito importantes Tem também as motocicletas, né? Que é importante ter alguns cuidados com motocicleta Não deixar a chave na ignição, trancar o capacete Que são objetos que acabam sendo, né? Ficam vulneráveis e expostos aí a ação de infratores Temos algumas dicas também pra você que tá levando crianças pra esses locais de evento Que é muito importante Dica importantíssima O senhor quer passar essas dicas pro pessoal? Quem tá curtindo com a família o carnaval, tá levando crianças Lembre-se de colocar no curso da criança uma etiqueta de identificação com o nome da criança E o número de telefone do responsável Nós sabemos que em locais de aglomeração Um minuto de descuido do pai ou da mãe Às vezes a criança tem algo que chama a atenção Extravia, sai de perto do pai e da mãe E aí vem aquele desespero pra localizar a criança Então essa pulseira, obviamente, ajuda na identificação da criança E localização dos pais de forma mais rápida E lembre-se de avisar o seu filho Que em caso que ele se perca do pai e da mãe Procurar sempre um policial militar E a nossa orientação também aos pais É evitar levar os filhos em momentos inoportunos Às vezes, para as crianças Priorize levá-los nas matinês Que são muito mais adequadas aí Para a socialização da criança Nesses ambientes E temos diversas outras dicas também pra você E precisamos tomar Todas essas dicas passadas Nós precisamos realmente tomar cuidado Ter bastante atenção Pra que você evite ser vítima de algum crime Nas nossas redes sociais Todas essas dicas serão reforçadas É só acompanhar as nossas redes sociais da unidade E estarão postadas lá Todas as dicas sobre o nosso Carnaval E a Operação Carnaval 2024 Isso Se tiver alguma situação De pessoa e atitude suspeita Que você visualizar Ou se precisar da Polícia Militar Estaremos à disposição da comunidade Acione a Polícia Militar Não deixe de acionar Pra que você também possa contribuir assim Com a segurança destas localidades Então é isso Muito obrigada pela participação do senhor Espero que vocês curtam o Carnaval em paz Curtam o Carnaval com segurança Nessa Operação Carnaval 2024 Polícia Militar de Minas Gerais Servir e proteger É o nosso Carnaval Tchau Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau